Ah, esse barulhinho, uma bela manhã, que saudade Coisas mais duras de voltar a pedalar é isso, ó, 160 batimentos, semi-plano aqui, levantei, dei 10, que 10 Poucas pedaladas, frequência já estourando, processo de reconstrução E galera, é importante demais nesses pedais de retorno, sabe, é controlar a intensidade, sabe, girar, relaxar, e só Sem stress, fica o batimento, ah, esse vai subir Ah, vai Estradão aqui agora, girando o pedal de boa, achando a melhor posição aqui no cilindro Estava ali parado no empurra-bike, esse estradão começa com um desafio bem duro, técnico, inclinado Eu tava empurrando ali, pra poupar a carga mesmo, né E aí, cena comum do mountain bike, né, óculos embaça O que que aconteceu em seguida, ainda mais numa mata dessa Baixíssima velocidade e o HB Spin desembaçou na hora Lembrando que esse óculos é um óculos que foi desenhado Pra favorecer a ventilação e esse tipo de mecanismo Então, algo que me impressionou, também não é dom Tudo é construção, se liga Tá aqui um momentinho pra registrar K750 Girando o pedal O batimento tá aqui Um 69 Esses retornos São desafiadores Mas enfim Ai ai Congeliu a Vansini Paciência Muita banana Tava subindo ali agora, né Batimento não baixava de jeito nenhum 150, 160, 160 Levantava do cilinho 170 E pensando nisso, né Falei, ah Deixa eu tentar trazer pra galera Como é que isso funciona O que que acontece O... É muito comum No primeiro pedal Que a gente volta a pedalar O batimento tá muito estourado E às vezes a gente fica naquela coisa, né De zona de treino Esquece Esquece Esse primeiro, segundo, terceiro pedal Não tem zona de treino Sério mesmo Seu corpo tá voltando à normalidade Tudo aquilo que você entendia Como zona de treino Ficou pra trás Então Primeiro, segundo, terceiro pedal De retorno Bota aqui no comentário Hashtag Sai do choque Deixa o corpo estressar Sabe Dá um sustinho no corpo Tá Não tô falando pra você fazer um treino máximo Intervalado Tiro Ir atrás da galera Que tá treinando Andar com o pelote forte Nada disso Tá Mas dá um sustinho no corpo Né Dessa forma você vai Comunicar Pro seu corpo Que acabou a mamata Que acabou o repouso Que acabou o sedentarismo Tá de volta aí O mountain bike Beleza Mensagem Essa é a ideia E agora Vamos descer aqui Uma descida incrível E é uma descida longa E eu tô na dispor De participar No final de semana Da primeira etapa Do Psycom Enduro Series E tô aqui Testando Né Obviamente De forma muito conservadora Mas vamos lá Descer um pouquinho E curtir Esse rolezão aqui Um dos maiores desafios Para a minha volta Né Na descida Vai ser Inverter a base Né Que é isso aqui Né Usar A perna esquerda Na frente Né Eu uso a base Vou colocar aqui Pra dar pra ver Minha base É a perna direita Na frente O pé direito Na frente Eu acho que isso Sim Vai precisar Ser incorporado Mesmo que Depois Né Da lesão resolvida Eu acredito Que é uma ferramenta De variação Importante Eu que tenho o sonho De fazer aí Grandes provas Do MTB Do Enduro Mundial É isso Aprendizado constante Galera Vem ter alguns meses Será? Ah Boas semanas Que eu não venho aqui Aqui Vamos lá. Ai, ai, pedalzinho de retorno. Caramba, o talcão tá aqui. Galera, dica bônus aqui, ó. No talcão, no freio da frente, não. Talvez seja das poucas condições. Ai, gravetinho atravessando ali no rosto. Talvez seja das poucas condições de soltar totalmente da frente, assim, certo? Exceto se você estiver precisando parar. Pensando melhor agora, não seja nem dar um susto no seu corpo. Simplesmente deixar assustar, sacou? Você não vai precisar ir, além de nada, no pedal de retorno. Qualquer esforço, praticamente será intenso. Ou seja, deixe seu corpo assustar. Só segue e não para mais. Vamos lá agora. Lembrando que as descidas são pontos de muito desconforto pra mim. Nessa tendinite que eu venho enfrentando aí. Então agora é um grande desafio pra mim. Perdi um pouco da linha aqui. Eu vou saltar. Rampone picadona ali. Estou acostumado. E aí. O que é isso? Essa é a base As perras já cansaram O que é isso? 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 O que é isso?